Não, mano, cadê o teto desse carro? Mó vento na minha cara. O que você acha? A gente mora no Rio de Janeiro, roubaram o teto. Gente, olha, fiz um bonequinho de vudo. É a minha professora de matemática, aí daqui a pouco eu vou encher de agulha. Ai, eu também quero um. É dia de Halloween na casa da Peppa. A Peppa está fantasiada de Winx. E o George está fantasiado de Rainha Elisada. Os amigos da Peppa chegaram. Essa oveia aí está fantasiada de veterinária. Aquele cachorro ali de pirata. Essa gata aí de bruxa que é. Aquela coelha ali. Que porra é aquela? E o Pedro veio sem fantasia. Espelho, espelho meu. Quem é mais bela do que eu? Toma, é aquela gostosa. Agora, hoje eu vou ensinar vocês a fazer panqueca aqui, viu? Ó, bem fácil. Vocês tacam pó aqui dentro, viu? É pra tacar aqui dentro, não é pra cheirar não. Olha lá, tá pra botar panqueca. Aprenderam? Aprenderam? Um peixinho de merda. Ei, velho, esse perfume que tu tá botando aí é perfume de quê? Ele tem o fedor, o do, ai foda-se. De leite de rosas. Ei, rapá, tu tem certeza que é leite de rosa? Ai, eu vou fazer o meu próprio perfume. Hum, cheirinho de pim, mendiguinho. Você vai me ajudar a fazer meu perfume aqui, ó. Vai catando umas flores e umas coisas pra pôr dentro dessa água. Eee, maconha não. Ei, você vai desocupado. Vem cheirar meu perfume aqui, vem. Nossa, é o quê? Água de chuc? Hum, será que tem gosto de chocolate? Olha, igualzinho minha avó. Vai me dar um balãozinho desse aí pra comprar pro meu capeta de estimação. Ficou 50 reais. Oi? Toma, capeta, toma aqui, ó. Bora, vou botar vocês em forma. Vai tudo ver a naranja. Vamos lá, o pique rápido de academia. É só tacar essa bola aqui, ó. Lá no negócio lá, entendeu? Ah, deixa eu tentar. Desgrave. Ai, vamos lá. Vai ser time mulheres contra homens. Aê, porra, não vale não. Machismo reverso. Não, mudança de planos. Agora vai ser crianças versus adultos. Ai, ninguém deixou esse cara na linda graça. Vai virar preso. Gente, tá chovendo, né? Não, é tua mãe que tá mijando em cima de todo mundo. Ah, fica assim não, filho. Eu vou pôr um rádio aqui que tá passando. Ah, juro, odeio ser brasileiro. Volta aqui e fala. Peraí, peraí, peraí. Ó, tem alguém lá fora. Vamos lá. Ah, é a minha compra da Shein? Não, é cobrança mesmo. Você ficou um mês aqui sem pagar as contas. A Serasa vai vir aqui roubar você e seu filho. Ué, mas não é o Duolingo que faz isso? Filho, tem uma próxima notícia. Agora você vai ter que ficar vendendo paçoca dentro do ônibus. E aí, filhão, voltei. Consegui comprar o cigarro. Ai, você é desgrafado. Como é que você sabe por 50 anos? E a pensão, cadê? Tô esperando. Eu passei anos navegando durante anos e anos por todo mundo. Meu Deus, o bichinho fumou tanto cigarro que defumou o cérebro dele. Aqui ó, meu filho, eu ainda trouxe um tamborzinho aqui, ó. Se você ver uma menina, ela não tiver a fim de você, dá umas três batidas nesse negócio. Três horas da manhã. Sério? A Peppa vai se apaixonar por mim. Aqui ó, eu trouxe umas conchinhas pra vocês também. E pra que a gente vai usar isso? Pra se abrir tudo com o fã. E como eu ia dizendo também, pra você, eu cobrei uma caixinha de macocococo, Tik Tok. Não derrube esse vídeo, pelo amor de Deus. Ai, é isso. Agora faz um almocinho lá pra mim, vai escravo. Machista, pode sair da minha casa. Pois é, né? Eu tenho um carro. Você tem um carro? Pois é, você não tem um carro. Eu sou muito... Puta que... Pronto, terminei. Vamos. O que que tu fez agora? Não, pera, rapaz. Pera, eu tô conseguindo aqui. Eu tô... Não vou conseguir, não. Isso aqui é mafundo que teu cu. Já paro pra pensar que ela tem esse ursinho aí, que é um animal. E ela também é um animal. E se fosse, tipo, a gente, a gente teria uma pelúcia de um mano. Então... Então ela tem uma sexo shop. A neném, velho, quer ficar cuidando de neném, não. Criança, velho, insuportável, só sabe chorar. A minha filha deixa de drama, às vezes... A neném chora. Às vezes é uma criança... Que isso, porra, apocalipse. Deve ser o agiota que eu tô devendo. É, não, é a tua mãe rompendo. Ah, é só o bebê chorar. Põe uma bola na boca dele. No que tá, vou enfiar isso aqui. Aqui, ó, toma, neném. Toma. Deixa comigo, você é muito boa. Vai, come, Enzo, come. Come, desgra... Enzo, vai, me banha, vai, escrava, vai. Toma, Enzo, você precisa mais do que o diabo. Como é que é, pô? Ei, tio, eu tenho uma ideia genial. Por que você não tá com essa mer... Ó, se liga, vou provar que eu sou bandida. Eu vou roubar o biscoito da minha mãe. Ela nem vai ver, viu? Sei se liga, sei se liga. Aí, véi, eu vou pegar esses bisco... Essas bucetas aqui. É, falei, fi, ó, sou muito bandida. Fia, eu também trouxe suco. Filha da... Ó, seguinte, você vai cuidar aqui da minha periquita. Mas, ó, lembra, não pode alimentar ela muito, não, viu? Fica tranquila, véi, eu vou cuidar dela direitinho. Minha filha quer comida, quer portão. Aí, vamos lá, hoje eu vou querer sorvete de morango, viu? Espera eu, pô. Hoje, cara, eu também quero, porque ninguém chamou essa porra. Beleza, vamo lá, vem aqui, periquiti. Filho da... Papai, não sabia que você fazia polidense? Porra, fui inventar de ser TikTok, eu tava vendo, agora eu tô aqui catando... Eita, porra, eita, até terremoto, é? Gente, calma, eu só peidei. Olha, eu sou um corno catador de lixo, tem como ficar pio. Ah, eu também sou TikTok. Corre, 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 corre. Ah, eu vou jogar o lixo aqui, né? Não, Pepa, não joga, não. Tem que jogar lá naquele negócio lá, ó, que tem papel, ó. Ah, te fudo, bora, Jorge, vem, vamo banhar, vamo. Não, tomar no cu. Nem é sábado. É, se liga, ó, eu vou dar um mergulhão aqui, pai, tá em forma ainda. Meu senhor Jesus, é quebrar a piscina. Aê, não faz isso não, sua porca. Não, pera. Olha, filho, o suquinho de uva que eu comprei pra você, toma, vá. Olha só que velha, a raparigueira mentirosa não era um suco, é um plug anal... Vai, toma, Jorge, vá fora, vá fora, vá fora. Pega, dá uma chuchada aí. Agora, enfia no... Ah, sensação do Nutella, olha o que eu consigo fazer com o meu histórico de fumante. Eita, porra. Se liga, olha só a velocidade. Gente, acho que já dá pra interna. Mas eu tive uma ideia genial, vamo fazer um concurso de quem grita mais alto. Vai, ó, se liga, se liga. Eu, eu, vai doida, só o teu grito de guerra aí também, eu não sei, eu sou muito kawaizinha. Ah, te fudo. Tá bom. Todo mundo pronto, só vamo lá. Ué, gente, que isso é. Ah, é aquela porra. Daquele dinossauro pronto, peguei esse dinossauro aqui, essa porra. Agora vamo logo que a gente já tá atrasado. Ah, não. Ah, eu esqueci o negócio. Ah, nem todo dia isso. Falei que era melhor abortar. Aí, chegamos. É, mas você acha que a gente vai comer o quê? As árvores? É, comi a comida daquele lixo ali. Olha, Jorge. Quem é que foi que saiu cagando? A gente ia ir marrer bem devagarinho, viu? Porque senão a gente vai voar lá pra puta. Que divertido. Preferia ter ficado em casa. Desculpa, bimibinho, mas esse brinquedo aqui é só pra macho de verdade. Vai, tipo, sai fora do brinco com gente branca, não é? Se fudor. Oi, gente, eu sou a Peppa Lourdes. Esse é o meu. No desafio de hoje a gente vai ficar 24 horas sem chorar. Ficou maravilhoso o vlog, viu? Só vou guardar aqui no lixo. Isso, vai, cava, cava, escravo, cava. A cova já tá aqui. Você quer ser o de fome traído com alguma rapariga, né? Oxe, tava colhendo o negócio. Não, agora você vai escutar. Não, 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 não. Eu vou te matar, porra. Me respeita, viu? Me respeita. E doida, tu ficou sabendo que o Carlos traiu a Samara com o pelo? O quê? Me conto, sei direito. Não já, hein? Um, dois, 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 dois. E aí a Bruna apareceu com uma espingarda, deu um tiro no cu. Ô, ô, porra, vocês tão perdendo a comida aí, cara. E aí eu falei pra Fernanda. Vamos lá, essa medivisa é bem fácil, ó. Que letra tá aqui? Trinta e dois. Gente, a aula de hoje tá cancelada, porque, ó, tem goteira no... Eu nunca agradeci tanto por essa escola ser de porta. Aí, Joddy, deixa nesse sapato aí. Hoje estamos aqui presentes para celebrar a morte do nosso falecido Joddy. E essa cadeira aqui, toda necrosada? Esse skate é... Essa é uma... Eu vou deixar você fazer isso aí, ó, mas não zoa não, viu? Essa é bem finha, bonitinha, calóizinha. Me dá skin no Free Fire. Bora, bora, todo mundo vindo pra Arca de Noé. Esse é o Capitão Joddy, tá ligado? Ele que vai comandar a nossa viagem. Vixe, então fã. Pode pôr essa roupa aí, daqui a pouco fica resfriada. Aí é tudo... Filho da... Eu sou muito rebelde, não quero essa porra. Que isso, Joddy? Meu Deus, o menino virou o vampiro, ó. E esses olhos vermelhos aí? Muita gente não sabe, mas eu tenho um canal no YouTube. Tá, porra, malpoçona. Não vejo a hora de cair de boca. Então é assim que é o cocô da Frozen? Aí tô toda sacada. Ai, não fala com seu irmão assim, não, porra. Ah, claro, paizinho. Por que você não dá um mergulho nessa poça? Ah, mas é claro. Meu Deus, o que quebrou o gelo ou a coluna dele? E aí, cês batam, cês querem pão, querem? Pega, porra. Coé, 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 coé. E aí, papinha, tô chegando, porra. Pois é. Ai, tu não acredita que ela falou isso pra mim? Meu Deus, meu Deus. Ai, sim. Não, vou até cantar uma música. Let it go. Poquinha, princesa da putaria. Bota, bota, bo... O que é isso, rapaz? George, tu gosta de tomar? Não, peide, macaco. É, disse eu gosto. Não, não, não gosto não, não gosto também. Ah, então você quer pirar? Vai, enfia essa bosta aí na terra aí. Vai, pô! Fecha o buraco aí, agora... Cadê, cadê a porra de regar? Bucete. Célula voou, meu Deus. Agora é só esperar, cês já regou aí? Não tá acontecendo nada? Socorro, vai, socorro, ô meu cabelo. Ai, Bolsonaro, o amor. A gente vai lá ajudar ele? Não, acho que não precisam não. Vamos deixar ele aí, não. Cheguei, cheguei. Agora eu vou comer cebola. Oh, só tem que dividir com os patos, cara. Eles tão passando fome, necessidade. Agora, eles não tão mais passando fome. Você quer, George, um pouquinho de chá de mer? Ah, meu Deus, esses biscoitos devem estar tão gostosos. E eles tão com tanta fome. Foda-se, perdeu, otário, perdeu. Mais que pô. Meu Deus, é um anticristo. Sai daí, senão vocês vão pegar o homossexualismo. Corre, senão a gente vai virar tiktok. Meu Deus, mais um pouco vocês iam estar devendo agiota. Ou até pior, bebendo corote na liberdade. Meu bichinho ficou lá fora. O Ted, ele me ajudou pra bater se... Pra eu chorar. Relaxa, eu vou lá buscar. Já tô devendo agiota mesmo. Aqui, esse sinfeno. Cheiro de prique. Ai, água aí da quinta-feira. Meu Deus, você tá todo molhado. Vem que eu vou te ajudar. Sai daqui, vai. Vai, se aquele é escrava. Vai, se... Ah, mãe, você é muito experiente com esse movimento. Aff, ninguém se importa comigo. Vou me... O que é isso? Agora pronto, essa casa de p... Um, sete... Gente, vai alagar. Veja pelo lado bom. Agora dá pra gente abrir uma empresa da Saneago e extorquer o dinheiro dos outros. Outra, goteira. Agora a gente tem a Saneago e uma praia. Ah, relâmpago fada em três, dois... Ai, mãe, tá tudo escuro, socorro. Você tá com medo do escuro só porque ele é escuro? RACI... Ai, sabe o que acontece com criança que não fica de boa no escuro? O Bolsonaro vai puxar o pé. Gente, acho que eu me caguei. O mal não venceu e a Anitta prevaleceu. Banho de chuca. Banho de chuca. Eu tô muito feliz por ser pobre e não ter água pra banho. Uhul!